Música Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo trazendo mais um vídeo de Dragon Mania Lenda Chegou o mês de junho junto com o dragão Fogarell Pra quem não fez ele aí no ano passado, o mês é esse Além do elemento lendário, ele tem os elementos fogo e vácuo 750 mil de gold pra desbloquear o segundo elemento E 99 joias pra desbloquear o terceiro elemento Esse último elemento do lendário é salgado pra desbloquear Mas vale a pena, porque o bicho fica aí bem poderoso Muita gente me pergunta quais dragões usar no trio Meu conselho é, se você tiver condições, investe em dragão lendário Daí é só balancear bem a sua equipe, que é sucesso garantido Vou deixar algumas combinações para o dragão Fogarell Fica à vontade de ir pra escolher a sua E por mais que esteja difícil, não desista Eu vi muita gente ganhando o Dragon Fruta Aos 43, 44, 45 do segundo tempo ali no limite E vi algumas pessoas que não conseguiram o Dragon Fruta Caso aí do José Ramos, que ficou só na vontade Infelizmente ele foi uma das pessoas aí que não arrumaram nada Aliás, ele deve ter arrumado muita dor de cabeça Eu no lugar dele teria ficado muito bolado Tentar o mês todo e não arrumar nada É triste, mas a vida segue Vou colocar um fight aí com o Dragão Fogarell level 70 Ele é um bom dragão pra colocar no trio Vocês aí vão ver que o bichinho bate forte pra caramba Falando em trio, eu já fechei o meu Será Outono, Fruta e Cristal Chão Azul vai pro banco de reservas, mas ainda falta um pouquinho Porque uma dragão fruta ainda é level 60 Ainda falando em dragões bons aí pra colocar no trio Tem uns épicos aí que se salvam Pó Estelar, Imperatriz, Bronze, Roqueiro, Xamã, Mentor, Alvorada, Geleira Esses aí são alguns épicos que eu considero bons Os piores épicos são aqueles aí que levam surra pra sombra e planta Não vale a pena o par Eu coloquei o Chão Azul no level 70 Mas sei que eu não deveria ter feito isso Só fiz porque ele é meu dragão favorito Mas não façam isso Porque é perda de comida Galera, a equipe pediu pra mandar salve Vamos lá, um salve para o O Cauê Custódio de Souza O Claudio Santos, o Nick, a Ivonete O Wilson Pérez, Diego Manuel Paulo Ricardo Mendes, Danilo Antônio e Raquel Guilherme Alfredo, Nicolas, Alex Gamer MPG, Júnior, Roger França João Vitor, Marília Vasconcelos Tamiris Souza, Gabriel Souza, Igor Katai, Baunilha Games, Eric Ricardo, Matheus Hungria, Brando Silva e um salve pra galera de Pernambuco Dúvidas? Deixa nos comentários ou pode chamar na minha página do Facebook Facebook.com.br O Diário Galaxy Android Um aviso importante Algumas pessoas aí perguntam as coisas pra mim E pedem desculpa aí por incomodar Não é incômodo nenhum Pode perguntar à vontade No que eu puder ajudar Eu vou ajudar Inscreva-se no canal Dá aquele like aí no vídeo Bom jogo a todos Boa sorte, galera Valeu!